Bom pessoal, depois dessa parte de introdução que vimos no primeiro vídeo, você tem que começar a falar detalhadamente sobre cada face da escápula, sobre cada borda da escápula e sobre cada ângulo. Também falando as principais inserções que apresentam cada parte dessa escápula. Vamos começar, claro, pelas duas faces. Aqui temos a face anterior, lembram que é uma face côncava, dá para ver, uma face côncava. E aqui temos a face posterior, que apresenta o quê? A espinha que dividiu a face posterior em duas, em uma fossa supra e em uma fossa infra. Começamos aqui, então, pela face anterior. A primeira característica, que é côncava, apresenta de duas a três linhas ou crestas oblíquas, fala o nosso livro. Olhem só aqui, dá para ver uma perfeitamente, dá para ver outra perfeitamente, e aqui dá para ver uma, mais ou menos, já. Então, são de duas a três crestas oblíquas. Por exemplo, aqui, nessa outra escápula aqui, dá para ver aqui perfeitamente uma, e dá para ver aqui outra perfeitamente. Então, duas, apresenta essa aqui. Também, nessa cara anterior, côncava, que apresenta as crestas oblíquas, vai apresentar o quê? Vai apresentar aqui, olhem só, bem aqui, pequenininho, apresenta um forame nutricio. Forame nutricio, que vocês já sabem para que serve esse forame nutricio. Perfeito? Então, três características principais que vocês devem, por enquanto, lembrar da face anterior. É côncava, apresenta de duas a três crestas oblíquas. Para que servem essas crestas oblíquas? Em toda essa parte anterior, nessa face anterior, vai se inserir, pessoal, vai se inserir o músculo subescapular. Então, toda essa região aqui se insere o músculo subescapular. Ou seja, essas três crestas servem para a inserção do músculo subescapular. Perfeito? Por isso, a face anterior é conhecida também como a fossa subescapular, já que serve de inserção para esse músculo. E não esqueçam outro nome também da face anterior, que é a face costal, já que ela se relaciona com as costelas. Perfeito? Bem, então aí, super, super fácil até agora. Outra coisa que o Liro fala também, que eu quero que vocês olhem bem, dá para ver perfeitamente uma, é que ele fala que a face anterior apresenta duas superfícies triangulares. Olhem só aqui, tudo isso aqui é a face anterior. Aqui é o ângulo, aqui é o ângulo, está certo? Aqui, dá para ver que é meio triangular, com um pouquinho de imaginação aqui. Aqui dá para ver, olhem só. Uma superfície triangular, e aqui já não dá para ver muito bem outra superfície triangular, próximo dos ângulos, próximo dos ângulos, tá? Que vocês vão ver lá nas bordas e ângulos que músculos se inserem aí, está certo? Então, por enquanto, é isso que vocês devem saber da face anterior. Então, são quantas características no total? São quatro no total. É côncava, côncava, duas a três crestas oblíquas, forame nutricio e as superfícies triangulares que ele apresenta. Bem fácil a face anterior. Vamos para a face posterior, pessoal. A face posterior que mais chama a atenção é a presença da espinha e da escápula. Mas, antes da espinha, vocês devem falar que a face posterior é convexa e apresenta a espinha da escápula, que é uma saliência oblíqua, dá para ver que ela é oblíqua, de medial para lateral. Sendo que, quanto mais lateral, ela fica maior e forma o acrômio. A espinha, quando fica maior, forma o acrômio. Esse aqui é o acrômio, não confundir com o processo coracoide, que é do ângulo lateral. O acrômio e a espinha pertencem à face posterior. Tá certo? Aí você fala de novo. Vamos repetir. A face posterior apresenta o quê? Uma saliência que recebe o nome de espinha. A espinha vai formar o quê? O acrômio ou o acrômion. Tá certo? Aqui depois vocês vão saber para que serve. Articulação acrômio clavicular, por exemplo, uma das funções. Tá certo? Bem, para que serve a espinha? Primeira função. Ela separou a face posterior numa fossa supraespinhosa e numa fossa infraespinhosa. Tá certo? Na fossa supraespinhosa, se inserta o músculo supraespinhoso. Bem fácil. Na fossa infraespinhosa, se inserta o músculo infraespinhoso. Muito fácil. O nome da fossa é o nome do músculo. Olhem só quem dá para ver aqui também. Dá para ver outros forâmenes nutricion. Não somente na face anterior, também dá para ver na face posterior forâmenes nutricion. Perfeito? Então, aí você já tem como se chama isso, como se chama isso e para que serve. Como se chama isso? Espinha da escápula. A espinha, vocês vão descrever. Essa partezinha aqui, vocês vão chamar de borda superior da espinha. Olhem só. Dá para ver aqui uma linha. Borda superior. Ou lábio, como o nosso livro fala. Lábio superior da espinha. Essa partezinha aqui, você vai chamar de borda inferior. Ou, como o nosso livro fala, lábio inferior da espinha. Ou seja, a espinha apresenta dois lábios. Superior e um inferior. No lábio superior, se inserta o músculo super conhecido, que é o trapézio. E no lábio inferior, se insere o músculo super conhecido também, que é o músculo deltoides. Trapézio, deltoides. Trapézio, deltoides. Não trocar. No superior é o trapézio, no inferior é o deltoides. Lábio superior, tudo isso. E lábio inferior. Está certo? Esse deltoides vai passar um pouquinho e também vai se inserir um pouquinho no acrômio. Mas o acrômio que mais nos faz lembrar é que esse acrômio, ele articula por essa superfície aqui com a clavícula. Você sabe que aqui tem uma articulação plana, que é a articulação acrômio-clavicular. Então, isso aqui serve para articular com a clavícula. Articulação acrômio-clavicular. Perfeito? Então, isso não devem esquecer. Então, face posterior também é muito fácil, pessoal. Muito fácil. Aí temos já as duas faces da nossa escápula. Perceberam que descrevemos aqui quatro principais características. E aqui, se formos dividir na face posterior, temos o quê? Primeira característica, que ela é convexa, que apresenta espinha, que a espinha divide em duas fossas e que essa espinha apresenta lábios. Aí quatro também eu dividi. Mas aí, vocês podem fazer o resumo da melhor forma que vocês vão poder lembrar para uma prova de vocês. Perfeito? Então, pessoal, aí terminamos as duas faces. Costal e posterior. O que falta? Falta as bordas e faltam também os ângulos. Tomara que tenham entendido as faces, que já já vamos ver as bordas e os ângulos, que também são faces. Continuando com a nossa aula de escápula, agora vamos focar nas bordas e nos ângulos. Lembram? Três bordas e três ângulos. Vamos com as bordas primeiro. Aqui é o quê? Borda superior. Aqui é o quê? É a borda medial. E aqui é a borda lateral. Lembram? Borda lateral está próxima de quem? Da cavidade glenoidea. Nunca confundir as bordas medial e lateral, interna e externa. Não confundir. Está próximo da cavidade é a borda lateral. Perfeito? Então, assim, pessoal, vamos começar. Borda superior. Olha só. Uma coisa que chama atenção. O que chama atenção aqui? A presença dessa incisura ou escotadura da escápula ou conhecida também antigamente como escotadura coracoidea. Porque está próximo do processo coracoides. Então, essa escotadura pertence à minha borda superior. Essa escotadura ou incisora coracoidea ou da escápula, aqui, no ser vivo, ela tem um ligamento, ligamento transverso. Esse ligamento vai estar assim e vai transformar essa escotadura num forame. Perceberam? Assim é uma escotadura. Mas, imaginem que tem um ligamento aqui, ligamento transverso, e essa escotadura se transforma num forame. Isso é no ser vivo. Perfeito? Então, aqui tem o ligamento. Aí, vocês vão ver, vão detalhar mais na teoria, na aula teórica de vocês, para que serve esse forame, tá? Forame coracoidea ou forame da escápula. Perfeito? Bem, então, essa escotadura pertence à borda superior. Depois, tudo isso aqui também é borda superior até aqui, porque aqui você já sabe que é um ângulo superior. E aqui, bem do lado da escotadura, aqui, se insere o músculo do pescoço. Não sei se vão lembrar dele. Ele é conhecido. Ele é um músculo homoioideo. Então, aqui, pessoal, se insere o músculo homoioideo. E daí, ele vai até o osso ióides. Porque ele se chama homo. Lembram? Homo vem de homóplato. Porque a escápula era conhecida como homóplato. Então, por isso é homoioideo. Tá certo? Então, aqui, do lado da escotadura, se insere o músculo homoioideo. Bem fácil a borda superior. Aí, vamos agora para a borda lateral. Tá? A borda lateral. Então, esse pertence a um ângulo. Lembram? Então, aqui é a borda lateral. Aqui é a borda lateral. Perfeito? A borda lateral serve... Vamos ver. Vamos começar assim. Serve para a inserção, primeiramente, de dois músculos. Dois músculos. Aqui, superiormente, se insere o músculo. E mais inferiormente, se insere outro músculo. Tá? Aí, eu, particularmente, eu confundia com essa borda aqui. Esse me confundia com esse. Pessoal, aqui. Ele está perto de quem? Da cavidade glenoidea. A cavidade glenoidea pertence ao ângulo. Sim. E ele é meio redondinho, né? Meio redondinho. Isso, porque aqui é meio redondinho, me fazia lembrar que aqui se inserem dois músculos que são redondos. Superiormente, se insere o músculo redondo menor. E, inferiormente, se insere o músculo redondo maior. Sim. Menor, maior. É o contrário. Menor, maior. Tá certo? Então, é redondo menor, redondo maior. Então, o que aqui é redondinho, me lembra que aqui é redondo. Aqui, pessoal, vai ser rhomboides. Rhomboideo ou rhomboides. Vai ser rhomboides menor e rhomboides maior. Isso que me confundia. Vamos ver já já isso. Então, aqui, pessoal. Que se insere? Se insere o músculo redondo menor, redondo maior. Acho que não tem mais como confundir, porque aqui é meio redondinho e vai te fazer lembrar. Tá certo? Outro músculo que se insere também aqui na borda, mas que ultrapassa para a face anterior. Por isso, alguns livros falam que ele se insere na face anterior, não na borda. Vamos falar nos dois. Se insere tanto na face como na borda. Vai ser o músculo que é conhecido como cerrato anterior. O cerrato vai se inserir tudo aqui. Cerrato anterior. Você conhece, ele é grande. Então, cerrato anterior ou maior se insere. E aí, vocês têm que ficar de olho em como o professor de vocês fala. Se ele se insere na face, nas bordas. Então, prestem atenção nisso. Em que livro vocês estão usando também. Mas isso aqui não muda. Dos redondos, não muda. Perfeito? Aqui, então. Essa é a borda lateral. Borda medial. Borda medial. Vocês já sabem. Aqui, se insere quem? Rhomboides menor. E aqui, rhomboides maior. Fácil. Então, aqui é redondo e aqui é rhomboides. Bem, bem fácil. Perfeito? Aí, terminamos as partes das bordas. Percebem que são bastante músculos também. E agora, vamos com os ângulos. Ângulo superior, ângulo inferior e ângulo lateral. Vamos com ângulo superior. Aqui, bem na pontinha, bem no vértice, bem no ângulo, se insere o músculo que faz isso. Ele é um músculo que se chama elevador da escápula. Elevador da escápula. Então, ele se insere aqui. Bem fácil de lembrar. Elevador da escápula, conhecido antigamente como angular domóplato. Já no ângulo inferior, alguns livros falam que se insere e outros livros falam que se desliza, que somente passa. Aí, você tem que prestar mais atenção de novo no que o professor de vocês vai falar. Se o músculo se insere ou se o músculo passa, dependendo do livro também. A latarjeta fala que desliza. O roviar fala que insere. Então, aí, prestem atenção nessa partezinha aqui do ângulo inferior. Nessa partezinha aqui, se desliza, se for pelo latarjeta, o músculo conhecido como dorsal ancho, ou grande dorsal, ou latíssimo do dorso, que vocês já conhecem também. Então, o latarjeta fala que ele se desliza, que não se insere. Perfeito? Fácil e fácil. Elevador da escápula e o dorsal ancho. E aqui é um pouquinho mais complicado. Vocês já sabem que tudo isso aqui é o nosso ângulo lateral. O ângulo lateral apresenta o quê? Processo coracoides, cavidade glenoidea e a parte superior e inferior da cavidade glenoidea. Primeiro, vamos começar por quem? Pela cavidade glenoidea. Cavidade glenoidea não serve para inserção muscular. Ele serve para quê? Vocês sabem? Para articular com quem? Com a cabeça do úmero. Então, ele não serve para inserção muscular. Serve para articular com a cabeça do úmero. É uma articulação esferoidea. Perfeito? Aqui nos interessa agora a parte superior e inferior da nossa cavidade glenoidea. Perceberam que aqui tem uma tuberosidade infraglenoidea e perceberam que aqui já é mais lisinho, é uma superfície supraglenoidea. Está certo? Então, aqui é uma tuberosidade infraglenoidea e aqui é uma superfície supraglenoidea. Aqui vai se inserir a porção longa, a cabeça longa, como vocês queiram falar, do músculo tríceps brachial. Tríceps. E aqui, pessoal, superior, vai se inserir a cabeça longa, a porção longa do músculo bíceps brachial. Bi e tri. Cabeça longa, cabeça longa. Cabeça longa do bíceps brachial e cabeça longa do tríceps brachial. Perfeito? Não confundir. Bi e tri. Na escápula, quem é menor está mais superior. Lembram? Redondo menor, redondo maior. Bi e tri. Bíceps brachial, tríceps brachial. Então, é bem fácil de lembrar também. E aqui, pessoal, na pontinha, aqui no vértice do nosso processo coracoides, se inserem alguns músculos que são conhecidos como, por exemplo, sabem quem se insere aqui? O peitoral menor, pessoal. Peitoral menor. Também se insere o músculo coraco-braquial, que vocês vão conhecer já já na aula de membro superior. Aqui se insere o peitoral menor, aqui se insere o coraco-braquial e também se insere a cabeça curta do músculo bíceps brachial, que aqui era a cabeça larga, a cabeça longa, que é a cabeça curta. Perceberam? Longa, curta. O menor sempre é superior na escápula. Então, aqui, peitoral menor, coraco-braquial e cabeça curta, cabeça longa, cabeça curta do nosso músculo bíceps brachial. Perfeito? Três músculos aqui. Às vezes, o Latardier vai explicar que o coraco-braquial, o tendão do coraco-braquial e o tendão da cabeça curta do bíceps brachial se inserem em um só tendão, ou seja, os dois tendões deles se juntam, se unem e se inserem aqui diretamente na escápula. Não se inserem por separado. Explico melhor. O tendão do coraco-braquial e o tendão do bíceps brachial, cabeça curta, antes de chegar ao processo coracoides, os dois tendões se unem e formam um tendão único. E esse tendão único se insere aqui no processo coracoide. Ou seja, aqui eu vou ver somente dois tendões, do peitoral menor e do coraco-braquial e cabeça curta do bíceps, já unido. Se uniram dois e Latardier chama esse tendão de coraco-bíceps, já que se uniram. Entendem? Então, não são três tendões, são dois tendões, porque o do coraco-braquial e cabeça curta do bíceps se uniram antes de chegar ao nosso processo coracoides. Perceberam? Então, não é difícil, pessoal. É bem fácil a escápula. Explicamos a maior parte possível na nossa escápula. Tomara que tenha sido útil esse vídeo. Façam o resumo de vocês, desenhem bastante, usem o sombota, o netter, mas sempre prestem atenção no que o Latardier fala e também no que o professor de vocês fala, para não errar em pequenos detalhes que não estão errados de um livro para outro, senão que depende da descrição que cada livro fez. Perfeito? Então, nos vemos em um próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho